E aí, galera, salve! Então, ó, vou contar o volume pra você aí. Acabou de chegar a placa de 100 mil inscritos da Bibi. Então, mano, vai ser muito óbvio quando ela chegar em casa, a mamãe vai chegar em casa, ela vai perguntar, mãe, chegou a placa de 100 mil? Porque ela sabe que vai chegar hoje. A gente vai falar, não, não chegou. Quando ela baixar as expectativas, a gente vai chegar com a placa e eu vou estar gravando com a GoPro a reação dela. Então vai ser muito legal. Então é isso aí, vamos lá. Surpresinha pra Bibi! Tá cantando isolados. Mãe! Aqui. Oi. Oi. Sai! 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 Parabéns, Bibi! Parabéns, Bibi! Parabéns, a porta do grupo! 100 mil inscritos, Bibi! Olha, eu posso socar. Bibi! Parabéns, Bibi! Que engraxa é isso? Olha pra lá, olha pra lá. Olha pra lá pra eles te verem. Dá uma voltinha. Aí vocês me perguntam, Bibi, você tem vergonha de gravar na frente de seus pais? Dá uma voltinha pra eles verem atrás quando tá assim, né? Olha aí, ó. Nossa, que nojo. Nossa, vai demorar pra sair. Nossa! Não toma banho porque a gente vai andar no laguinho. Família de gordo! Bona, bobona. E você caiu. Nossa, velho! Nhe 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 nhe. Nhe 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 nhe. Vai, abre aí, vou mostrar para os seus inscritos. Não, depois do bem, pelo amor de Deus. Não, vai abrir. Vai abrir, vai abrir. Vai lá. Vamos lá na mesa. Ali tem esse cabelo da minha cara. Cabelo da minha cara. Você quer que eu tire? Ali na mesa. Coloca na mesa aí. Coloca na mesa. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Nossa, olha. Abre por lá. Ai, que nuggets, mano. Vai. Vai do lado. Ai, que sacanagem isso, velho. Lê as regras primeiro. Não. Hoje é dia 13? É. Nossa, nem me toquei, velho. Calma aí. Vai pra outra pegadinha. Nem me toquei. Coloca mais pra cá a caixa. Olha essa pressa, Bianca. Foi trolada! Fez 4! Não tira, né, não? Nossa. Fez 4, Bianca. Parabéns. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pode ser bem. Olha só isso aqui. Nossa, vai pegar a placa e a mão cheia de ovo. Nossa. Meu chato, viu? Calma. Parece um sapato isso, na humildade. Calma. Não vai estar a placa, vai estar o paquinho. Ah, só veio a carta e depois outro dia vem a placa. Hummm. Ó, é tipo, é tipo, é tipo, valorizante. Ó. Vira aí, vira aí, vira aí. Só pega na caixa, viu, mão porca. Linda, velho. Hum, que linda. Olha. Ó, faz assim com a mão. Caraca, mano. Você é a Bibi? Tá marcado aqui. Bibi, Bibi. Eu sou o Gaguinho. Eee, Bibi. Posso passar branquinho aqui? 100 mil inscritos, Bibi. Parabéns, Bibi. Parabéns, Bibi. Uuuuh. Galera, muito obrigado pelos 100 mil inscritos. Eu tô, tipo, muito feliz. Só não tô feliz porque eu tô com ovo na minha cabeça, né? Também que hoje era o dia de lavar o cabelo. Mas, galera, sério, muito obrigado. É uma meta que eu sempre quis alcançar e só com a ajuda de vocês. E toda a galera da DR que tá me ajudando, tal. A galera que sempre esteve comigo, tipo, total, brosa. A galera toda. O Gaguinho. Sério, vocês são férios. Não, o Gaguinho é outro. Mas é isso, galera. Sério, muito obrigado a todos vocês. E que venha mais, né? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Um beijão e... E... Oh.